Deixa eu dizer uma coisa, uma imagem impressionante, comandante Hamilton, põe o Hamilton pra mim, põe o Hamilton pra mim, por favor. Uma imagem do comandante Hamilton, você vai vendo, corta lá no outro lado, um homem, um homem caiu, caiu de cima desse viaduto, eu não sei se ele estava correndo, ele está vivo, o resgate nem deu tempo ainda de chegar, e eu tenho as informações com o comandante Hamilton, que vai nos explicar o que que agora, tô vendo, peraí, o vidro da viatura ali atrás, o vidro da viatura tá todo quebrado, e ele não tava ali, não dava pra fugir dali, portanto, me parece que houve um tiroteio pro vidro do carro da polícia agora, nesse instante, tanto é que o homem que tá lá embaixo, o resgate ainda nem chegou, comandante Hamilton. Pois é, Marcelo, a viatura ali recebeu vários disparos, Danilo, fecha pra nós aqui no capô, dá pra gente ver vários disparos, ela está na contramão, isso acabou de acontecer, lá embaixo tem uma pessoa caída, estamos preocupados também com o policial, com certeza, uma troca de tiros, esse carro também está envolvido na ocorrência, isso acabou de acontecer, então, pegando mais detalhes pra você, o fato de ter uma viatura totalmente baleada, vários disparos, lá embaixo tem uma pessoa caída, ela caiu desse viaduto, agora o resgate foi acionado, isso acabou de acontecer, Marcelo, aqui na Marginal, bem na ponte do Tatuapé, que faz a ligação. Olha, opa, correria aqui, Marcelo, correria aqui, só um minutinho, por gentileza, enquanto você vai acompanhando, mais correria, outro ponto aqui, encostando mais viatura, estamos aqui na região, é bem no começo da Dutra, como referência, Marcelo. Olha, vai vendo as viaturas, troca de tiro entre a polícia, a informação que nos chega a ser confirmada, o homem que está ali, do lado do viaduto, pode, ele, ele teria trocado tiros com a polícia, encurralado, ele se jogou do viaduto, divide e mostra outra imagem, divide, olha aí, ele estava, ele estava, essa informação que está chegando, quero dizer, nós ainda estamos, olha lá, tira o azulzinho quando atrapalhar, por favor, repara lá, o corpo está lá embaixo, não é um corpo, é um homem que caiu, não sei se ele foi atingido por algum tiro, ou, na correria, ele se jogou na tentativa de escapar, ele está vivo, está vivo, e o resgate ainda não chegou, ele estaria acompanhado de outros homens, por isso você vê, no lado direito da tela, via, porque ele tirou, do lado direito da tela, olha ali, do lado direito da tela, ele corria, ele põe só uma imagem, porque agora estamos na mesma, repara, o carro da polícia todo baleado, e lá embaixo, o corpo, o sujeito ali, ainda ali, não tem, daqui não dá para ver, eu peço que não feche a imagem, pode abrir quando acontecer isso, porque está ferido, o resgate acaba de chegar, repara, o resgate acaba de chegar, já, 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 eu volto a me dar o preso.